Oi, deixa eu me apresentar, eu sou a Daniela Pinhatari, nutricionista funcional e eu tive a oportunidade maravilhosa, esplêndida, conhecer você, Amanda, muita gratidão é uma pessoa que, e ela colocou toda a função do meu trabalho, ela falou Daniela, você tem que fazer isso online, eu falei, meu Deus, como assim online? e eu sempre tive essa ideia, sempre gostaria de fazer, mas não sabia nem para onde começar pensa uma pessoa que a Amanda colocou em planos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma maneira didática, uma maneira possível e o meu sonho se realizou, nosso primeiro desafio foi feito dia 3 de dezembro a dia 24 de dezembro e eu não sabia quantas pessoas iam entrar com toda a atividade, entraram 100 pessoas, é muita gratidão e já estamos indo para o segundo desafio em fevereiro, então, é tudo possível a Amanda, ela tem uma forma de colocar simplicidade, fosse mamã com mel, como diz ela de uma maneira incrível, energizante, amoroso, encantador, engajador, eu sou apaixonada por seu trabalho você me fez a mulher mais realizada desse 2018 e vou estar em 2019 muita gratidão, muita gratidão, muita gratidão, Amanda o seu trabalho é incrível, eu sem você, sem palavras obrigada por tudo, beijo, tchau obrigada por